Se o campeonato paranaense começou sofrido para o Londrina, só poderia terminar assim. Uma disputa dramática que terminou apenas nas cobranças de pênaltis, o Tubarão levou a melhor sobre o Maringá e pintou o Paraná de azul e branco novamente. 22 anos de espera para enfim soltar o grito de campeão e para a festa ficar ainda mais completa, nada melhor do que fazer isso na casa do maior rival, do Maringá. Se tem alguém que comemorou de forma especial essa conquista, esse alguém é o técnico Cláudio Tenkat. Ele completa três anos à frente do clube nessa semana. Nesse período apanhou muito, mas teve forças para se manter firme no comando do clube e fazer história com ele. Eu vejo que por conta até das questões das cobranças é isso para amadurecer mesmo. Então isso é importante a gente suportar, amadurecer, mas fica a grandeza de uma conquista no momento que o clube necessitava e por conta do projeto, que aí nós afirmamos dessa forma, olha, confie mais, tenham mais fé que esse projeto do Londrina é belíssimo. Então isso que precisa ter mais em Londrina, um pouco mais de fé, um pouco mais de acreditar no trabalho que a SM vem desenvolvendo junto com os jogadores e comissão técnica. O lateral Maicon Silva teve uma semana predestinada. Fez o gol da classificação na Copa do Brasil diante do Criciúma aos 47 minutos do segundo tempo e ontem abriu o placar para o Tubarão. E olha que ele virou titular após a contusão do Xará Maicon. Eu acho que o homem lá em cima olhou para mim e falou, é cara, eu vou te abençoar e eu já estava satisfeito, vamos dizer assim, pelo golo do Criciúma, da forma que foi, entendeu? Eu queria até jogar, mas tem cá que conversou Maicon, fica de fora, que a gente tem um jogo importante domingo. E entrei no segundo tempo e consegui uma classificação aos 46 segundos do tempo. E graças a Deus. Aí eu falei, senhor, se for da tua vontade, senhor, quer me abençoar com mais um gol na final, que assim seja. E aconteceu, eu não tenho nem o que falar, cara. É difícil. Amanhã mesmo que eu vou parar para pensar assim, ou então hoje à noite, sei lá, falar, cara, o que aconteceu essa semana? Mas essa comemoração toda foi sofrimento durante os 90 minutos. O Willian Davis lotado viu um massacre maringaense nos primeiros 15 minutos de jogo. Logo a 3 minutos, Marques acertou a trave de Vitor. Aos 7, Cristiano marcou, mas o gol foi anulado, porque a mesa nova estava impedida. A pressão maringaense era impressionante. Aos 9, novamente Cristiano levou o perigo de cabeça. Aos 11, foi a vez de Serginho Paulista quase marcar o chute de fora. Dois minutos depois, de novo o contra-ataque na ligaense. A bola caiu nos pés de Gabriel Barcos. Ele soltou uma bomba e Vitor fez milagre. Na cobrança descanteio, o Arthur tirou em cima da linha. Um minuto depois, Cristiano cabeceou a queima-roupa e Vitor salvou o tubarão de novo. Passado o sufoco inicial, Londrina conseguiu sair para o jogo. E aos 27 minutos, conseguiu marcar seu gol. Maicon Silva, em uma arrancada espetacular, deixou a defesa para trás. Invadiu a área e tocou no canto. 1 a 0, Tubarão. Londrina nem teve tempo para comemorar. O Maringá precisou de 2 minutos para empatar. Eram 29 quando o Max cruzou. A defesa alvo celeste assistiu Cristiano fazer de cabeça. O segundo tempo começou também com o Maringá pressionando. Logo a 3 minutos, Cristiano, de novo, de cabeça, obrigou o Vitor a fazer grande defesa. Aos 11, o goleiro alvo celeste evitou o gol de Barcos, após forte chute do atacante do Maringá. O jogo foi diminuindo o ritmo no segundo tempo e a decisão foi mesmo para os pênaltis. Rony Dias abriu as cobranças e perdeu. Max fez o dele. Paulinho deixou tudo igual. E Pequim fez 2 a 1 para o Maringá. Dirceu marcou. E Vitor pegou a cobrança de Fábio Martins, deixando tudo igual. Gilvan, Léo e Rafael Martins. E justamente Cristiano, o artigo do Maringá, o ganho se perdeu dele. Nessa quilograma, no acidente do futebol, o primeiro parado. Nossa torcida vira em cada emissão. E o que informa é o ideal de vitória, pois para nós você será sempre campeão. Vitor pegou o bairro do Maringá. Vitor pegou o bairro do Maringá. Vitor pegou o bairro do Maringá. Vitor pegou o bairro do Maringá.